O que é o monólito? Quando o monólito, o mecanismo de evolução da Terra, apareceu há dez anos, o mundo tinha mudado para sempre. Minha futura esposa e eu fomos mandados para investigar, para aprender seus segredos e impedir a destruição da raça humana. Mas nem todos gostaram. Havia aqueles, como a Coalizão Gênesis, que cegariam o mundo sobre a verdade de toros, buscando destruir tudo o que ele tocou, não importando a que custo. Eles mataram minha esposa por causa disso. E agora estão caçando meu filho e eu pelo que ele representa. Eles farão de tudo para destruir aquilo que sei, mas não podem destruir a verdade. Muito em breve, o mundo saberá mais uma vez que o homem não está sozinho. Por enquanto, estamos fugindo. Dresden, Alemanha. Quarta-feira, três e quatro da tarde. Estamos de olhos abertos. Doyle, o que você está vendo? Perdemos contato. Unidades, continuem no quarteirão. Estão aqui. Encontre-os. Mason, Rand, saia de onde estiver. Pai, eu estou com medo. Tudo bem, David. Isso vai acabar um dia? Vai. Quando? Quando? Está legal. Vamos. Papai, papai. Estamos vendo a rua. O pedestre caiu e uma multidão está se formando. Objeto unido para o oeste. Acho melhor mesmo estar nele, né? David. David. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu já te falei. O que foi que eu disse? Gente, espera aí, espera aí. Para trás, por favor. Devagar, devagar, devagar. Fica perto de mim, filho. Não saia de perto um só segundo. Atenção, a polícia foi notificada sobre a presença de vocês e está a caminho. Tomem cuidado. Mudem para uma linha segura. Entra, entra. O que houve? Esquece, apenas tire ele daqui. Nos vemos depois, eu prometo. Eu te amo, pai. Fala comigo, Doyle. O que está vendo? O que está vendo? O que está vendo? O que está vendo? Tchau, tchau. Onde ele está? Não atire, eu sou americano. Quem está lá dentro? Some daqui. O que é isso? Cala a boca, abram ali. Onde ele está? Quando você entrou, ele saiu fora. Para o terraço, para as escadas, andem logo. Esse cara não é um mágico. Doyle. Sim, prossiga. Já verificamos tudo. Deixa eu adivinhar, você também deixou ele escapar. Negativo, você é que atirou no meio do mercado. Você perdeu ele no esconderijo e agora perdeu ele aqui. Será que pode me explicar isso? Você perdeu ele, está me ouvindo? Soltou do ouvidos. Eu liberei todo mundo, está muito quente. Vocês não passam de umas garotinhas, isso sim. Aqui é o Doyle falando. Randy e o filho escaparam. Olha, você nunca mais fale assim comigo, entendeu? Relaxa, nós já estamos indo. Já pode sair. Deixa eu ver a sua mão. Obrigado. Você usa esse espaço? Só quando tem algum problema. E você parece um problemão, senhor. Cheio. Está melhor, né? Obrigado, muito obrigado. Essa grana é super bem-vinda. Mas onde é que está a outra metade? Obrigada. E eu que agradeço. Monastério do Meteor, Grécia. Quarta-feira, três e quatro da tarde. E aí E aí E aí E aí E aí Senhor, não é isso? Estou um pouco cansado, só um pouco cansado. A bala atravessou. Consegue mexer os dedos? Ótimo, você perdeu sangue. Precisa descansar. Eu preciso ver os pergaminhos. Pode me levar até eles. Descanse primeiro. E o David, quando o verá de novo? Não sei. Acho que quando for seguro. A última coisa que ele disse para mim foi, eu te amo, pai. E foi quando começaram a atirar em nós e não deu tempo de responder. Mason, eles mataram sua esposa. Agora querem matar você. E seu filho. Por quê? Porque eu e ela ousamos trazer o David para esse mundo. Eu não entendo. Eu acho que também não. A primeira vez que nós dois fizemos amor foi nos Estados Unidos, dois meses após Butão. Sete meses depois, ela deu a luz ao menino perfeito em todos os sentidos. O teste de DNA mostrou que eu sou pai. Então percebe que, de algum modo, eu engravitei ela dentro de toros. Sem ao menos ter tido uma relação. Mas por que eles se atacaram? O que eles querem destruir é o que o David representa. Uma nova fé. A fé não pode ser destruída. Só abandonada. Sexta-feira, três e trinta e seis da manhã. Estação satélite de defesa russo-americana. Objetivo, destruir qualquer míssel nuclear lançado de qualquer base do globo. Dá uma olhada nisso. O que devo olhar? Satélite de comunicação chinês. Lançamento autorizado, mas não conseguimos detectar nenhum sinal. Não está criptografado? Podemos não ler os dados, mas sempre podemos ver. Se o satélite de comunicação não está comunicando, então está fazendo o quê? Estação de início Shaohami, República da China, três e cinquenta e três da manhã. Estão liberados. Lançamento confirmado. Mísseis prontos para ignição. Alvo travado. Pode começar a contagem. Acontece que eles não deram uma opção. Lembre-se disso. Não se preocupe. Eu tenho certeza que eles se lembrarão. Eu tenho um prepared wasná ouais. Eu tenho um que eu fiz. Mas nem vem de novo. Então vai fazer isso. Sr. Presidente, temos um problema. USS Illinois, Oceano Pacífico, 4h13 da manhã. Capitão no deck. Três pássaros. A trajetória está alta demais para o teste. Com certeza há um alvo continental. O que soubemos de Norad? Estão em sintonia com a Estação Espacial e temos ordens para tirar do controle americano. O que temos? Dong Feng 5A e CBMS. O último dos gigantes. Os chineses tinham marcado o teste para daqui a uns seis meses. Pois parece que eles mudaram de ideia. Mensagem da segurança. Estão na escuta? Responda. Recebendo. Entendido, prossiga. Aqui é o capitão falando. Sim, Sr. Presidente. Avistamos três mísseis. Estaremos prontos para atirar em 90 segundos. Sim, Sr. Temos autorização para atirar. Vamos de DEFCON 3. Triangulação em 10 segundos. Coloque os lasers em posição. Entendido. Estabelecendo lasers. Prontos a qualquer momento. Iniciando o estágio 3. Alvos 1 e 3 em 20 segundos. Alvos 1 e 3 travados. Atenção, trave o míssil 2. Não está respondendo. Está bloqueado. É o satélite de comunicação chinês. SDS, qual sua situação? Perdemos a sigla. Aguarde, Wilson. Derrubem a comunicação deles. Estamos com interferência eletrônica. Destrua mísseis 1 e 3 antes de perdê-los de vista. O míssil 2 está com nova trajetória. Coordenadas. Não, não, não. A trajetória dele vem direto para nós. SDS, recomendamos ação imediata no número 3. Se chegar a 5 quilômetros de vocês, a onda irá... Falha no sistema. Controles travados. Não podemos posicioná-los. Ativar sistema anti-míssel. Mísseis ativados. Falha na mira. Sistema de mira desligado. Mudar para manual. Sistema manual ativado. Nós conseguimos. Mais uma tragédia aconteceu no programa espacial americano. Dessa vez, não foi um acidente. O Ministério do Exterior confirmou esta manhã que os chineses atacaram ontem o sistema anti-míssel SDS. Matando uma tripulação com oito americanos e sete russos. Tragédia no espaço. O mundo está esperando para ver qual será a reação dos Estados Unidos e dos russos. Diretamente do leste de Minsk, sou Sheila Zeal, para o noticiário. Bom dia. Eu trouxe o seu café. Fruta, um chazinho. Ah, isso é muito bom. Vamos ver essa mão. Como ela está? Bom, latejou a noite toda. Está um pouco melhor. Escuta, você viu alguma coisa estranha no céu ontem à noite? Estranho como? Não sei. Um flash de uma luz brilhante. Um cometa? Não, não. Perto demais. Desculpe a falta de rádio ou televisão, mas a nossa ficção sobrevive há mais de 400 anos sem essas conveniências. Sim, eu sou um engenheiro e essas conveniências são comigo mesmo. Bom, talvez você pudesse construir um aparelho para o irmão Joseph não precisar escalar a montanha para alimentar os bodes quando neva. Vou pensar no assunto. Obrigado. Ah, voltando ao assunto de ontem. Toda criança é abençoada. Não importa onde ou como elas nasceram. Sábado, meio-dia e vinte e oito. Sábado, meio-dia e vinte e oito da tarde. Submarino nuclear chinês Nanling, mar da China Oriental. Illinois, disparem à vontade. Lançando. Monteiro, a polícia é estima. Eu tenho um jaco chinês na mira. Mão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não há corpos aqui. É impossível. Os dois carros estão vazios. Ninguém escapa de um acidente assim. Tchau, tchau. Já vasculhamos tudo. Talvez sua informação esteja errada. Tchau, tchau. O cristal, chamado Veros, conhecido por ser excêntrico, o encontrou e alegou que isso era a chave para um grande poder. Como os monges que tomavam conta do monastério não deram valor religioso, hoje o cristal é usado como marca-livro. Eu posso? Pode, claro. Com licença. Olha aqui, as ranhuras indicam que a pedra pode ter sido usada como chave para a casa daquele de dentro. Como nunca traduziram as inscrições, a história diz que Veros deve ter feito isso com o cristal antes de dá-lo ao monastério. Ah, eu não diria isso. Apenas. 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 A CIDADE NO BRASIL Que bom ver você. Eu não vejo você desde o casamento do meu filho. A propósito, foi o segundo ou o terceiro? Quarto. Quarto, é mesmo. Onde ele está? Eu quero falar com ele. Fazendo cirurgia. Eu só vim dizer que eu sinto muito sobre Dresden. Mas a culpa não é sua. Eu sei que não armou naquele esconderijo. Bom, tudo o que importa é que seu filho David está seguro. Verdade. Mas você não veio até aqui só para me falar isso, não é? Tem razão. Um outro Taurus apareceu. Foi na França. Na França? Além da outra situação. Que situação? Você não soube? Não. A Rússia e os Estados Unidos estão a um passo da guerra com a China. O quê? A China derrubou a SDS. Toda a tripulação foi morta. O que temos de defesa? Defcon 3. Todo o exército. A vida aqui parece bem mais atrativa, não é? A NSO quer que você volte. Tá, eu vou pegar minhas coisas. Quartel General da Colisão Gênesis. Sábado, 11h58 da manhã. Hollywood mostra alienígenas bonzinhos e naves brilhantes. Reforçando a ideia de que entidades extraterrestres estejam aqui para serem amigas e até nos ajudar. Nosso próprio governo nega tudo enquanto aceita as invasões. Estocam verdadeiras aeronaves alienígenas. E guardam amostras de pele e embriões. Butão. Esse objeto rochoso surgiu do chão. Destruiu aviões militares. E criou uma nuvem letal que quase destruiu o nosso planeta. Por fim, o objeto partiu. Mas não antes de engravidar a futura esposa do engenheiro Dr. Mason Rand. Esse homem, seu filho e tudo o que existe naqueles hangares e laboratórios com certeza não condizem com a nossa existência dada por Deus. Porque independente de vocês adorarem o Deus cristão ou Javé, Buda ou Alá. A humanidade foi criada a imagem e semelhança de Deus e faz parte deste mundo. A terra. Muitos erros. Eu o expulsei. Você nem estava de olho nele. Ah, mais uma hora a gente acha. Claro. Talvez possa encontrá-lo sozinho. Mas se quiser que eu faça isso, então vai ter que pagar. Parece que seu compromisso com nossa causa foi superado por sua ganância. O que está em questão não é o meu compromisso. Rand está num programa de proteção e após Dresden, pode apostar que a segurança dobrou. O que significa que eu preciso de ajuda. Um pagamento. Muito bem, para garantir o término dessa missão, estamos dispostos a oferecer mais cinco milhões. Dez. Cinco agora. E mais cinco depois de acabado. Escutem, senhores. Quanto tempo mais vão aguentá-los na equação? Eu quero dez. Dessa forma, teremos que achar outras opções. Quero dez. Inegociáveis. Vocês pagam. E eu cuido do resto. Temos um acordo? Já que todos vocês perderam o poder da fala, eu os deixo com as outras opções. Tenham um bom dia. Sente-se, Sr. Doyle. Local do Touros, França. Segundo, 4h58 da manhã. Acha que está relacionado? O quê? O mundo perto de uma guerra? O aparecimento do Touros? Isso é o que nós vamos descobrir. Pode ser que os acontecimentos do primeiro Touros não tenham acabado. Mason, dá uma olhada nisso. Você o reconhece? Conheço. Esse é o cara que tentou matar o David e eu. Quem é ele? Julian Doyle. Ex-Força Especial. Hoje, assassino de aluguel. Tem a ver com o assassinato da minha esposa? Ah, não sabemos. Não temos informações sobre ele daquela época. Eu ficaria mais feliz se vocês conseguissem. Ah, espera um pouco. Escuta, Mason. Esse cara ganha vida trabalhando com grupos extremistas dos dois lados da cerca. Não se pode enganá-lo. Se você pensar em vê-lo, fique longe dele. Claro. Se não liga para sua segurança, pense na do seu filho. Ele precisa de você. Se não liga para sua segurança, deixe-me entrar, deixa-me entrar, deixa-me entrar. As testemunhas dizem que viram duas famílias em um carro que foi destruído quando o tolos apareceu. Onde elas estão agora? Estão sendo examinadas. Por favor. Depois de você. Nós temos uma equipe de invasão, como a de Butão, que já está aqui. Eles querem que localize a entrada e leve uma equipe lá para dentro. É, eu já imaginei. O que tem de errado com eles? Não, nenhum arranhão. Amostras de sangue, cabelo e pele serão enviadas ao laboratório da NFO para análise. Já sofreram muito. Deixem-se ir. Não podemos fazer isso. Ainda faltam muitos testes para realizar. Vocês não vão achar nada. Deixe-os ir. Será que Deus é uma máquina? Uma relíquia sagrada? Seja qual for o objeto, milhares vieram por causa de seu poder de cura. A minha esquerda, vocês podem... Você veio para ficar curado? Não, mas deveria. E você? É. Cheguei ontem com câncer e hoje eu estou curado. Sério? Eu também. Parabéns. Vem, armamos nossa base por aqui. Mason, essa é Sondra Hollis. Ela trabalha na equipe de Antropologia e Linguística da NSO. Também vem estudando o Toros de Butão há cerca de dez anos. E se tornou líder dos especialistas do governo. A não ser por você, é claro. Dez anos? Não parece tão velha. É um prazer, doutor. Na verdade, eu fiz minha tese sobre você. Fez mesmo? Tem mesmo uma bela base, Srta. Hollis. Há quanto tempo está monitorando? Bom, os sensores de AMG, de áudio e térmico estão ligados às seis horas. Você notou algum tipo de ranhura ou marca em qualquer lugar no Toros que possa indicar uma entrada? Ainda não. Demos uma sobrevoada a uns 20 minutos e estamos acabando de baixar imagens da superfície. Ótimo. Dá uma olhada nisso. É bonito. O que é isso? Eu pensei que você ia me falar. Tem um medidor de radiação, não tem? E análise espectral. Tem uma coisa escrita nele. Se puder traduzir. É bem antigo. É só o que eu posso dizer. Esses caracteres se parecem com a Azteca ou o antigo Naxi. E quantos anos tem? É do início da linguagem escrita. Eu diria um século. Ed Tauer. Temos que parar com esses encontros. E cá estamos mais uma vez, doutor. Eu adoro quando ele fala assim. Quando vai nos querer lá dentro? Sua equipe vai entrar, recolher dados e sair em menos de 20 horas. 20 horas? Por que não disse o dia todo? Por que a praça? Devido à situação com a China, a prioridade do nosso país está sendo alterada. Doutor, vem ver isso aqui. São imagens externas e dão uma visão geral da superfície. Essas fotos foram tiradas do norte, leste e oeste. Olha essa. Foi tirada do sul. Estão adiantados. É o que parece. Mas isso é impossível. É necessário elevadores e equipamentos militares. É possível se alguém descobriu outra forma. Que forma? Acústica. Algum tipo de som ajustado, um canto ou palavra falada, talvez. Como eu vou deixá-los entrar agora? Agora, pelo que nós sabemos, aquela coisa pode ser uma armadilha. Eu sei como descobrir. Eu sei como descobrir. Chegamos. Níveis de radiação? Seguro. Normal. Vamos. Já podemos respirar aqui. Tirem as máscaras. Tirem de olhos abertos, Doudot. Claro. Então, é a sua primeira vez dentro de um organismo revolucionário alienígena? É incrível. A origem e destino de toda a raça alienígena pode estar dentro dessas paredes. E aí, se nós estamos aqui dentro. Entendido, Sasha. Apenas... Repita a base. Tome. Dado. Base, está me ouvindo? Interferência. Já entramos demais. Reestabeleça o contato. Encontre a frequência que funcione aqui. Qual é? Ô, Grantão. Para que você quer esse rádio? Não prossiga sem o contato com a base. Da última vez foi a mesma coisa. Eu vou ficar ali esperando. Doutor. Qual é? Eu levo reforços comigo. Comitão. Vá com ele. Você fica. Manson, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Conseguimos contato. Estou a caminho. Código. Temos companhia. O que está vendo? Eu não tenho certeza. Uma luz muito forte. Compton, prossiga. Fique atento. Você é o único com arma. Tower, mantenha-se à sua esquerda. Fique à sua esquerda. Entendido. Vamos lá. Campeon, recuadre. Manson. Cadê eles? Responda, Manson. Capitão, para onde eles foram? Manson, responda. Não. Calma. Calma. Tá bom? Muita calma. Hã? Sabe onde está? Sabe que lugar é esse? Olha, eu nem estou armado. Tá? Então, para que essa arma? Para trás. Só estamos conversando. Só conversando. Tudo bem. Eu sou o Dr. Mason Randy. Qual é o seu nome? Não importa quem sou eu. Eu sei quem você é. Ah. Com a lição de Gênesis, não é? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Mason! Não. Rápido, rápido, tragam ele pra cá. Vamos com isso, vamos. Preparem a linha e abram bastante o soro. Preparar pra entubação. Você está bem? Como está? Eu estou bem, obrigado. Mason, você... É, você estava... Morto? Não. Nem luz brilhante, nem túnel escuro. Após tantos anos de pesquisa, eu pude ver... aquilo salvar a sua vida. Eu não ia deixar o David ficar ófão. Eu sei sobre sua esposa. E eu sinto muito. Obrigado. Nem imagino como deve ter sido os últimos dois anos. Eu... E o David temos um ao outro. É. Tem sim. Escute aqui, amigo. Você entrou em área restrita militar. Tentou matar o Dr. Randy e um dos meus homens. Por direito, eu posso atirar em você. Então, por que não pensa bem e diz quem foi que te mandou? Foi contratado pela Coalizão Gênesis. Não foi? Deixaram você lá pra morrer. Você não deve nada a eles. Por que você não conta o que sabe? Seu filho foi concebido numa união profana. Isso já havia sido previsto. Você é um recordista, Dr. Randy. Escapou várias e várias e várias vezes. Do que é que vocês têm medo? Diga, doutor. Não está cansado de correr e esconder seu filho em algum lugar patético? Sabendo que um dia você estará mais lento e que alguém como eu vai estar mais rápido? Solta ele. Mason. Você ouviu? Seu filho vai morrer. Solta ele. Assim como sua esposa. Campo de Mineração Volgograd, Rússia. Terça, 6h47 da manhã. Seu filho? Seu filho. Não se isso. Não se isso. Desligue! Vamos sair daqui! Centro de Comando de Pequim, 2h48 da tarde. Você deseja uma alavanca estratégica? Nosso povo quer apenas uma vida melhor? O que a guerra vai trazer, além de mais mortes e destruição para o nosso povo? É um preço alto demais para pagar. Mas com a perda da estação satélite, temos de volta a nossa arma. O poder de barganha estratégico, que a estação levou embora. E isso nos deixa novamente no controle. Fogo ou grado. Parece diferente dos dois primeiros. É lindo. Pois é. É belo só de longe. Dá uma olhada aqui. Vê esse estrago? 341 mortos. Que entidade inteligente faria isso? Inteligência não garante misericórdia. Então, por que existe, se só quer destruir? Se esse touro tira a vida e dá outra coisa, talvez seja o lance de Yin e Yang. Mesmo assim, eu acho que deve haver uma mensagem que possamos decifrar como ele se defende. A mensagem é defesa. Fique longe ou morra. É o lance do não coma fruta da árvore. Resista à tentação ou sofra as consequências. Isso. Esse é o segundo objeto que aparece no mundo em menos de 48 horas. Acredita-se que a área vai além das barreiras de defesa do objeto. Dentro de toda essa história, só nos resta saber o que vai acontecer agora. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Mahony, já chega. Vamos lá. Para dentro. Vem, sir. General, ainda não conhecemos as intenções do objeto. Já vamos descobrir. Vamos descobrir. Está na vira. Não surte o efeito. Vai, vai! Boa sorte, Mason Grant. Parece que fizeram um trabalho por você. Quartel da MSL Washington, 9h46 da noite. Ótimo, dois caças chineses foram abatidos próximos a Von Golgrado. Não sei se isso é novidade. O Toros em Botão ajuda da mesma forma quando atacado por bombardeiros. Quero saber como dois caças chineses entraram na Rússia sem serem detectados. Acreditamos que tenham decolado de uma base próxima à China Ocidental. Passando pelo Cazaquistão, usando códigos roubados. E fizeram sua entrada pelo sul da Rússia até Volgogrado. Onde poderemos reunir os russos para evitar um futuro ataque chinês? Já mandamos aviões de caça para perto de Volgogrado. Acho que a questão da China não era atacar o Toros. Era a política. Estavam exercendo poder para dizer que eles também têm direitos iguais de acesso. Desgraça pouco, é bobagem. Acho que os dois estão relacionados. Como assim? A China ameaçando começar a Terceira Guerra Mundial. O Toros pronto para acabar. Quer dizer... Isso acabaria com tudo. Acho que é melhor dar uma olhada nisso. Essa é uma imagem das terras da França e o campo de mineração. O que estamos vendo são anéis de energia em expansão. Um foi da França para o oeste e outro da Rússia para o leste. Antes da interseção, ainda veremos os efeitos no clima. Furacões, maremotos, perturbações elétricas em níveis absurdos. E até a interseção dos dois anéis... O fim do planeta. Bem, foi como eu disse. É, eu sei, general. Desgraça pouco, é bobagem. Você e sua equipe possuem um plano para acabar com isso? Qual a situação militar atual com os chineses? Dessa vez, os chineses estão reunindo forças ao redor da Manchúria. Nesse eixo, eles possuem submarinos repletos de mísseis DF-4... capazes de alcançar muitas cidades litorâneas... tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos. Acho que os chineses estão blefando. A questão é onde o Toros está. Precisamos que a China se acalme antes que... antes que a gente descubra. Rússia, 1141. Atrás de mim estão elementos de oito tropas aéreas. Esses homens e muitos como eles pousarão em vulgo grado em menos de uma hora. em resposta à crescente presença militar chinesa na fronteira da Manchúria. Ontem, os submarinos chinês e caças foram destruídos. Por hora, isso está sendo visto como uma unidade russo-americana. Mas a cada hora que passa, a tensão parece aumentar... e ficar mais próxima do impasse militar. Um impasse com implicações globais. Aqui, Sheila Zé Al para o noticiário. Ajudem a senhorita Hollins a organizar a base e cuidar com os equipamentos. Entrando, vamos lá, todo mundo. Tudo na atividade, hein? Bora, gente. Vamos lá. Ajuda com os aqui. Você também. Vem. Vem, Loh. Aqui, aqui, aqui. Não dá pra ver nada daqui. Daremos um jeito. Brand acaba de aparecer. Eu já vi. Volte ao seu posto. As imagens do satélite só mostram a parte de cima. Eu quero saber com o que estamos lidando antes de procurarmos uma entrada. Imagine uma bolha tão grande quanto a marca de uma queimada. E acrescente 300 metros. É o mais próximo que se pode chegar do Taurus. Tenente. Fique a 300 metros da área devastada e nos mostre ao redor do objeto. Entendido. Passando pelo objeto. Aguarde. E agora, vamos lá. Quem diria! Parece que o Mason Rand está fazendo o seu trabalho. É hora de fazermos o nosso. Vamos. Eu não vejo nada. Não seja tão cego, Capitão. O Thoros em Butão tinha as entradas bloqueadas, não é? Isso, e o da França tinha um tipo de sequência de bloqueio que alguém desbloqueou. Aumenta aqui para mim. Esse é o máximo. Se não acharmos o local de entrada, eu diria ao Ferguson que vamos cair fora. Como é que é? Está com medo de quê? Doutor, isso não é uma pedrinha que quer dividir seus sentimentos e história com a gente. Isso o mata. Não era um momento! Não, não era um momento! Mas é um momento. Não, não era muito. Isso não era. Não era uma pedra. Não era um momento deنتro. O que é isso? Isso mostra que há um efeito de polaridade em cima e embaixo, como os polos positivos e negativos de um imã. De forma vertical? Isso. Então, em algum lugar, há um local seguro que será a nossa entrada. Então, sugere irmos por cima. Isso, a 300 metros. Pular nessa entrada aqui, não seremos torrados. Não de acordo com isso. Agora, se olhar bem na parte de cima do cume, você vai ver que o único local plano para pousar tem uns 15 metros de extensão. E ele fica aqui. Se pousarmos em qualquer outra parte, vamos morrer. Que bom, né? Se conseguirmos, desligamos o anel de defesa e podemos nos aproximar. Será que pode vir comigo? Posso o quê? Se colocar isso. Vamos saltar juntos. Você já pensou em tudo, não é? Nem tanto. Você está me pedindo para saltar de um helicóptero. Estou. Se não quiser, pode ficar aqui, monitorando nossa transmissão de rádio. Não faça isso. Isso o quê? Não me deixe de lado. Olha, eu estou com medo, mas eu quero ir junto. Eu preciso ir junto. Tá bom? É sério. Tá bom. Não é o único que precisa de respostas. Eu sei. Nem sempre a gente só observa um evento. Às vezes a gente faz parte dele. Isso mesmo. Correr risco. Isso mesmo. Correr risco. Se sente melhor? De jeito nenhum. 20 segundos para saltar. Aguardem. Prepara-se. Vai. Vai. Vão. 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 O que está levando aí? Olha, eu sou repórter. Isso é material de trabalho. Ali. Deixe o material ali. É? Deixe o material ali. Você tem um cigarro? Não. Não tem, né? Quanto você pesa? Uns 100 quilos? Mais ou menos. Mais ou menos, é? Muito bem, o norte está liberado, pessoal. Vamos nessa. Bem rápido, vamos. Isso, andem, 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 andem. Andem! Cara, isso aqui está uma loucura. Você acha que vai dar certo? Não sei. Temos que confiar. Até parece aí. Dá um tempo aí que eu vou dar uma aliviada. Não sei. Não sei. Conseguiu soltar? Pronto. O que achou? Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom trabalho, doutor. Obrigado, eu só... Preparem-se. Toma. Análise do ar. O ar está bom. Hernández! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, vamos logo. Um, vamos rápido. Dois, três, vamos logo. Fiquem juntos, esta é uma área muito pequena. Está um gelo aqui. É conversão de calor. Como assim? Quando o anel de defesa é acionado, ele desprende muito calor. Criando um vácuo que suga causando um frio imenso. Sabe mais alguma coisa, capitão? O helicóptero foi sequestrado. Se vierem atrás de nós, podem acionar o anel de defesa. Que bom o que avisou. Espera aí, então não estamos sozinhos? Já vamos descobrir. Aonem, entre no buraco. Rápido. Vamos logo, ele vai recarregar. Ronde, não tem para onde ir. Temos que sair daqui. Vamos. Vamos. O nosso interior está fortificado e os mísseis estão prontos para serem lançados. E no caso, se os americanos forçarem, eles não vão saber o que os atacou. Fronteira Rússia e China, 913 da manhã. O primeiro objeto na França e na Rússia, essa parte do mundo está no meio de um arriscado jogo de pôquer político. Perto daqui, a China posicionou duas divisões blindadas e 20 mil tropas. Enquanto no ocidente, a força-tarefa russo-americana reuniu cerca de quase 30 mil militares. Será que ele sabe que estamos aqui? Você saberia? Por que ainda não vemos nada? Seja paciente, você vai ver. Vai para lá. Abaixa, abaixa. Fique abaixado. Fique abaixado. Fique abaixado. Abertura Abertura Mason, pode vir, mas tenha cuidado. Morreram? Acho que sim. Eu lamento. Eu também. Nós temos um trabalho. É. Prepare-se. Manila, Filipinas. Enquanto o mundo continua prendendo respiração, uma super-tempestade do tamanho do Alasko ameaça bater Manila do mapa. Enquanto em Salzburg, a principal falha geológica deixou a cidade sem energia e sem água. De um lado ao outro do planeta, o caos está dominando. Tempo para a intercessão do anel. Disse que essa coisa não pode ser destruída com armas convencionais. Tentamos detonar um dispositivo nuclear de um megaton dentro do toros em botão. Ele o absorveu como uma esponja. Acabo de receber ordens do comandante supremo para explorar métodos não convencionais. E quais seriam? Bem, podemos não atingir o toros diretamente, mas podemos enterrá-lo. Enterrá-lo? Isso mesmo. Vamos lançar um míssel subterrâneo com uma ogiva de 5 megatons debaixo do toros. Vamos matar, enterrar, fazer um funeral, tudo ao mesmo tempo. Mas e o Mason e a equipe que está lá dentro? Serão lembrados como os heróis que são. Isso é inaceitável, general. É como um ataque nuclear em território russo. Estamos ficando sem opções por aqui. Eu não, senhor. Eu vou até a embaixada. Senhora Gordeva... Escute, Paul. Sim, general. Deixe-me pensar em algo. Vamos chamar de plano de contingência. Uma rosa com outro nome continua sendo uma rosa. Base da Força Aérea de Hamster, Alemanha. 6h52. O general quer uma operação de limpeza. Vamos armar um plano tático com a possibilidade de usá-lo. Quero paraquedistas em 15 minutos. Mason. Tá tudo bem, tudo bem. Nós não queremos ferir ninguém. Abaixada. Só queremos entender. Vai nos ajudar a entender? Encontrei a chave e usei ela para entrar. Arriscamos nossas vidas para vir aqui e descobrir a resposta. Por favor, me mostre por quê. Mostre. Acho que estou ouvindo. Estão vendo isso, não estão? Sim. É isso? Ah, não. Isso é o futuro? Vai ser se nós não fizermos nada. É realmente incrível. A morte de todas as vidas e o que acontece. Não é? É diferente. Está mudando o formato da Terra. Ele sabe que somos a única espécie do planeta que se mata porque quer. um... de... dentro. Já vimos isso antes. Sabe o que é, não é? Sabe o que significa? Sei. Sabe o que tem a fazer. Não podemos destruí-lo. Sabe disso? Devia lembrar de Butal. Não. Pode haver outro jeito. Não. 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 Seu colete ajudou. Ele só parou uma. Ah, que droga. Cadê seu kit? Vai ficar bem grandão. Senhores. O que seu país disse em relação a derrubarmos os toros? Meu governo está curioso, já que ambos os toros parecem estar trabalhando em conjunto para criar esse efeito. Por que não consideraram em atacar os toros da França? Ou detonaram uma ogiva de 5 megatons em território francês? Ou será, general, que uma vida na Rússia vale menos que na França? Suas insinuações me ofendem. Escutem. Os dois anéis estão expandindo para o leste e para o oeste. Esse é o nosso problema. E é por isso que não temos outra opção a não ser destruir esse toros imediatamente. O governo russo não vai dar apoio enquanto seu território estiver sendo atacado por um míssil nuclear. É isso. Eu acho que não consigo sair daqui. Para de falar bobagem. Sabe o que tenho que fazer. Calma. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas calmas. Efrigera-me na alma. Ele conduz-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparais para mim a mesa a vista dos meus inimigos. Tempo para a intercessão dos anéis. Onde esame a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A vossa bondade e misericórdia vão de seguir-me por todos os dias de minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Está carregando de novo. Aqui é o doutor Red. Estamos prontos. Podem me ouvir. Entendido, doutor Red. Salta caminho. Entendido, doutor Red. Está aqui. Aqui. Entendido, doutor Red. 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 Doutor Rand? Sou eu. E quem é você? Major Wilkes. O General Hines me chamou. Para quê? O Capitão Tower está com você? Ele não sobreviveu. O que houve? Foi baleado e morto por aquele que passou por você. Ninguém passou por mim. Chegamos pelo ar há 30 minutos. Diga, por que está aqui? Meus objetivos não são da sua conta. Talvez chame a sua atenção. Eles morreram salvando nossas vidas. Eu fico com isso. Eu peguei isso do infeliz que atirou no Tower. Vamos ver para quem ele ligou. Tá, tá bem. Venha, senhor. Chame o Ferguson. Rastree os números. Descubra quais são as cidades e partimos de lá. Tá, entendi. Agora, escuta. Você tem que sair daí o mais rápido que puder. Estou falando sério. Por quê? O que o Wilkes trouxe com ele? O General Hines me chamou. Eu não sei exatamente para quê. Não pode destruir esse Toros. Nada de mísseis, nem bombas. Nada. A única forma dele ir embora é se levar alguém para ele. Quem? Meu filho. Seu filho? Isso mesmo. Ele é o de dentro. Ele é o quê? O Toros quer saber se meu filho está seguro. O único modo dele mostrar é trazendo ele aqui. Mas ele pode morrer. Eu sou o pai dele. E como o Abraão, eu vou correr esse risco. Doutor Rand, vocês precisam partir. Esse soldado vai acompanhá-los até o aeródromo e de lá vão para casa. Sob ordens de quem? Temos permissão da NSO. Eu sei, eu entendo. Mas eu estou no comando agora e essa é uma ordem. Vocês têm que partir. Olha, eu tenho que fazer uma ligação. Você está preso. Mesmo que você me prenda, eu tenho a minha ligação. Uma ligação. Obrigado. Se me dá licença. Doyle? Sou eu. Doyle, Rand está vivo? É difícil dizer. Ele é muito teimoso. Quem está falando? É o Mason. É uma pena que não nos conhecemos. Eu sei o quanto andou ocupado tentando me matar nos últimos dez anos. Eu acho que o senhor errou de número. Adeus. Pode desligar na minha cara, imbecil. Escuta o que eu vou dizer. Meu filho é especial. Não é o que você pensa. Ele é apenas um garoto. E está cansado de se esconder, de fugir, de ficar com medo. Agora é a sua vez. Doutor Rand, você não passa de um herege a concepção profana de sua esposa dentro daquela amaldiçoada coisa. Ele tinha uma boa mãe. Seu cretino miserável. E ela foi morta por um covarde que vocês contrataram. Você e seu rebento não têm lugar na ordem justa dos destinos estabelecidos. Então por que você a matou? Para preservar a sua ordem justa? Exato. Mas nosso trabalho ainda não acabou. Diga, doutor Rand, onde está seu filho agora? Chegou isso, Paul? Cada palavra. Na prisão, você e suas garotas vão aprender um novo significado para as palavras ajoelhar e rezar. Pode ficar na fé. Esvazie um centro, agora. Seu tornozelo. O quê? Machuque o tornozelo. Droga! O que houve? Meu tornozelo. Pode ter quebrado. Fique aqui com ela. Vou chamar um médico. Caramba! Me dá mal. Não é como na TV, né? Ai, ai, ai. Vamos. Espera aí, espera aí. Não vou a lugar algum. Eu tenho um mandado de busca e de prisão pelos assassinatos de Kaziank Saban e do capitão do exército americano Steven Tower e de sua equipe na Rússia. Joguem suas armas no chão. Vamos no chão! Saiam daqui! Doutor Red, isso não é um jogo. Acha que eu tô brincando? Segue o telefone e cancele isso. Ou o quê? Ou eu te mato. A morte faz parte do meu trabalho, doutor. Mas não acho que faça parte pra você e nem pra sua amiga. Manson, você tá bem? Manson! Como é mesmo o que eles dizem nos filmes? Tá esperando o que, o maluco? Atire em mim! Depende de você. Acho que depende de todos nós. Isso inclui esses otários. Eles também estão prontos pra morrer. Ah, é sério? Por que não perguntamos pra eles? Ouviram isso, soldados? Você viu o que tá lá fora? Você entende? Você quer morrer por aquilo? Porque o Major Wilkes quer que você morra por aquilo? Mas é isso que vai acontecer. Anda! Tire ela daqui! Ela vai ficar bem aqui. Agora escute. Tire ela daqui. E eu paro com tudo isso. Eu não posso aguentar por muito tempo. Tire ela daqui! Ai, Manson! Muito bem, agora me dê a granada. Vai, pega! Sai! Oh, meu Deus! Tchau! Oi, pai. Oi, cowboy. Dessa vez eu vi a luz brilhante. Dessa vez eu vi a luz brilhante. Dessa vez, o escudo de defesa não vai... Eu jamais machucaria um deles. Um lá de dentro. Tempo para a intercessão, Dora. Eu entendo, Sargento Moore. Alguém o seguiu? O dispositivo foi colocado. Se o Major Wilkes sumiu, será sua responsabilidade detonar a ogiva. Parece que o Wilkes sumiu com a Rand. E ele levou a chave que ativa a ogiva com ele. É bom ver que nem todos no exército acatam ordens como cegos. Foi você quem mandou o filho do lunático para aquela área. Faz ideia de quanto gás é liberado quando há um incêndio? Ferguson. Entende o que acabou de fazer? Eu entendo, general. Você entende? Tenha muito cuidado. Você tem um filho muito especial para criar. É. Tenho mesmo. Se um dia acharem que precisam de um toque feminino... Eu vou me lembrar disso. Tá pronto? Tô. Tempo para a interseção do anel. Tempo para a interseção do anel. Abertura Abertura Intercessão do anel interrompida Interromperam a expansão General Estão vendo Então cancele seu plano de contingência Agora, general Senhor, é o general Hines Com o anúncio de que a situação com a China acabou As tropas a bordo desse avião estão comemorando Só nos resta uma pergunta Esse é um momento de paz ou é só um intervalo? Direto de algum lugar sobre a Europa Oriental Aqui é Sheila Zial General Chang Apesar de sua paixão pela república Precisa enfrentar as acusações Que pesam contra você Eu só me arrependo de que o número de mortes De americanos e russos não tenha sido maior Uma morte já é demais Espero que com o tempo perceba O presidente gostaria de lembrar Aos cidadãos americanos e russos Que a desconfiança e a incerteza Com a república da China Pode continuar por um tempo No entanto, ele incentiva todos nós A não esquecer Mas perdoar Enquanto saramos e seguimos com a vida Depois que o toros partiu As pessoas especulavam o que eles eram Eram divinos Ou apenas mensageiros do Criador Certamente provaram que não estamos sozinhos no universo E o próprio filho precisava de respostas de outra raça A humanidade, mais tarde, vai contar com ele Parte de mim quer lhe ensinar tudo Para ele se preparar para as batalhas e desafios que virão Outra parte quer ser apenas seu pai Não sei por quanto tempo estaremos seguros aqui Mas acho que ele estará pronto quando a hora chegar Espero que todos estejam E aí E aí E aí Abertura Abertura